Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 O Sumato Grossense tem o privilégio de poder utilizar uma das marcas mais desejadas do mundo para a arte de escrever. A Mont Blanc é considerada ícone de sofisticação e é oferecida pela Libra e Joalheiros aqui mesmo na capital. Ao lado de um grupo seleto de amigos e clientes a Libra e Joalheiros celebrou com um coquetel regado a Chandon os 85 anos da caneta Meister Stuck. Ícone de design do século XX a Meister Stuck é sinônimo de estilo de vida e elevado padrão cultural. É uma das marcas mais desejadas do mundo E se nós olharmos para o ícone da marca Meister Stuck da linha Meister Stuck a gente visualiza a estrela da Mont Blanc que na realidade ela simboliza o pico do maior monte europeu nevado e como se essa neve estivesse escorrendo pelos seus seis vales glaciais por isso que existem as seis pontas nesses detalhes. Todos os instrumentos descritas têm os números individuais como se fosse o número de um chassi de um carro que a torna única, né? Depois a pena, uma pena maravilhosa em processos artesanais mas o detalhe dá pena um desenho feito à mão o número 4810 que é um significado da altitude do Monte Mont Blanc por isso que a Mont Blanc também faz edições limitadas de 4810 peças e quebra a matriz e nunca mais fabrica essas peças exclusivas. O cliente que tem edição limitada à Mont Blanc ele tem uma exclusividade com a certeza que ela nunca mais será fabricada. Quem tem uma experimenta o prazer de escrever como a verdadeira obra de arte. Podemos considerar a Mont Blanc não somente uma caneia mas como uma verdadeira joia que todo homem de classe deve possuir porque é muito bom você ser portador realmente do instrumento tão importante para o executivo como uma Mont Blanc A Master Stuck é produzida artesanalmente passando por mais de 110 processos o que a torna símbolo mundial de sofisticação e instrumentos de escrita. É uma peça feita à mão todos os produtos da Mont Blanc são produtos artesanais são produtos feitos de pessoas para pessoas e apenas em exclusivo a Mont Blanc é considerada a melhor escrita do mundo é uma placa de ouro maciço que em 110 processos artesanais ela vai tendo um corte ela vai tendo uma curvatura uma lapidação muito especial um polimento depois tem uma fusão em irídio que é o metal mais duro que existe e um dos metais mais nobres justamente para preservar essa escrita e um embelezamento de platina na nossa caneta no nosso ícone que é a 149 que é a linha Meisterstuck a linha obra de mestre em alemão A grife Mont Blanc também é reconhecida como sinônimo de conforto e durabilidade Primeiro a comodidade esse óculos que eu estou usando é Mont Blanc e ele é muito cômodo eu gosto também das canetas porque elas são muito macias eu habitualmente escrevo muito também as carteiras são muito interessantes porque elas são bem divididas e duráveis A Livra de Joalheiros é a única concessionária autorizada Mont Blanc em Mato Grosso do Sul uma conquista importante a ser comemorada A importância da parceria Mont Blanc Livra de Joalheiros é de que nós estamos trazendo aqui para a cidade para Mato Grosso do Sul uma marca que é um ícone, um lifestyle, um estilo de vida é importantíssimo que os campograndeses reconheçam de que nós temos essa conquista hoje fazer essa parceria Livra de Mont Blanc é uma conquista para Campo Grande para Mato Grosso do Sul O estilo Livra de Ser caminha entre o bom gosto e o requinte oferecendo aos clientes através dos produtos elegância na medida certa É uma loja que representa muito para o shopping representa muito para a cidade representa muito para o estado e principalmente agora com a mão blanca então eu acho que o Luiz Sess meu amigo particular está de parabéns eu acho que é uma ótima pedida e quem não gostaria de ter uma mão blanca quem não quer ter uma mão blanca então eu acho excelente eu acho uma grande ideia de uma pessoa já consagrada como o Luiz Sess O mundo mão blanca agora é na Livra de Joalheiros Temos os preços idênticos seguimos corretamente a tabela Mont Blanc e temos todos os tipos de produto Mont Blanc e assim estamos prestigiando o Mato Grosso do Sul e será um grande prazer ter todos vocês conosco visitar a gente na loja tomar um café conosco e estar conhecendo os novos produtos os lançamentos Mont Blanc com preços especiais iguais, idênticos a São Paulo promoções que são válidas para São Paulo para Rio, para o exterior também são válidas para Campo Grande Obrigado pela visita se você quiser ver outras matérias é só acessar o nosso site www.eventostv.net Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música